Fala meus queridos, aqui quem fala é o Rafael do canal KD Gameplay E hoje eu vou trazer pra vocês um unboxing em primeiras impressões do controle de Xbox da Power A Esse daqui é uma edição um pouco diferente, ele é uma versão melhorada com cabo E tem dois botões atrás, dois botões extras Então vou fazer um unboxing aqui rapidão, vou fazer as primeiras impressões dele E provavelmente daqui a algumas semanas eu já faço um review completo Porque tem uma galera que tá atrás desse controle, pode ser mais barato E valer mais a pena né, porque tá um absurdo o controle de Xbox 400 a 500 reais o padrão Esse cara aqui eu paguei 285 nele na Amazon Não sei se tava em oferta, não sei se é o preço oficial dele Porém eu achei barato, com as condições que a gente tem hoje Nós estamos no mês 9 de 2021 Bom, então vamos lá, esse é o primeiro tipo de vídeo que eu faço Eu faço esse tipo de conteúdo, de unboxing e tal E eu vou gravar tudo com a minha webcam mesmo Então, todo tipo de crítica, sugestão ou feedback é bem-vinda, beleza? Então é isso, vamos lá Tá, então vamos lá Essa aqui é a caixinha dele, é a versão azul né, como vocês podem ver Aqui do lado vem algumas informações Atrás a mesma coisa Dá pra ver direitinho aí, provavelmente não Porque não foca, essa webcam maravilhosa Foca aqui minha filha Foi Então é isso, enquanto eu abro aqui eu vou falando um pouco de informações sobre o controle Então vamos lá, ele é uma versão do Xbox Series né Isso quer dizer, ele tem aquele botão share Aquele que você consegue compartilhar suas capturas de tela e seus clips Só apertando o botão, você não precisa abrir a home e tudo mais E ele tem um botão diferente Que é um botão vermelhinho Que você consegue multar e desmultar o seu microfone Tá, como é que eu vou tirar aqui Ok Tem nada na caixa Aqui de canto Parece bonito Bem bonito Deixa eu tirar ele aqui Vou quebrar já Ah tá Ok, cabo Manoelzinho Tá nois Aqui tá o bichão Deixa eu tirar isso aqui rapidão Caraca, ele é muito leve Meu Deus do céu Tá Aqui é o controle Ó Como eu falei Ele tem o botão share Cadê aqui Ele é um pouquinho menor do que é no controle do Xbox Series mesmo E tem isso aqui Eu acho que é pra diminuir E aumentar o volume do chat E você clicando ele Muta Pelo que eu li né Ok A pegada dele aqui é meio Diferente Em comparação com o controle do Xbox mesmo que vem no console E a magia do cara tá aqui ó Esses dois botões E pra quem joga jogo de FPS Que é meu caso Ou até um outro tipo de jogo deve servir também São dois botões extras Que a movimentação do jogo muda completamente Eu já tive um Xbox Um controle do Xbox Elite Onde tinha aqueles pedals aqui atrás E realmente faz uma puta diferença Mas a gente mora no Brasil né Então pô Um Elite hoje tá mil reais O Elite 2 tá dois pau Então preço do Xbox De um console Então não vale a pena Se tiver muito dinheiro Vale a pena Tá pegando aqui Ele é muito leve Porque claro Não vai bateria nem pilha Porque ele é via cabo Analógico Normal Padrão de analógico mesmo Falaram que ele era mais mole Que o O que vem lá Porém não senti isso E esse botãozinho aqui É o de Dar o comando aqui Pra esses botões Você pode mapeá-los Por exemplo Eu quero que o botão A Vá pra cá Se eu vou ter esse botão do meio Pra ir pra cá Em comparação aqui Ao do Xbox Series Que esse aqui que eu tenho É o do Xbox Series S Aqui tá a diferença Do tamanho do botão Share Vocês podem ver Que o botão Share Do Xbox Series S É um pouquinho maior Em comparação a esse É uma bolinha apenas E O controle do Xbox Series Tem uma textura nos gatilhos E aqui no grip Esse daqui Não existe esse tipo de textura É bem liso Diz que é uma textura Aqui Porém Não é Aqui do lado Não é textura Nem alguma não Nem comparação Do que é isso aqui Uma textura realmente Do controle Que vem com o console Bom O cabo Dá Muito bem Eu não sei exatamente O tamanho desse cabo Dá 3 metros Provavelmente É cabo pra dar e vender É mais que o suficiente Aí pra você Gente pra mim que moro Moro Eu jogo aqui na mesa Meu monitor Logo na minha frente Dá e sobra Acho que qualquer Qualquer caso Ele é o suficiente Eu vou fazer Uns testes aqui No console Batei minhas primeiras impressões Do controle E já volto Certo Eu tô aqui no jogo Entrei aqui no Apex Legends No campo de tiro Aqui Pra testar um pouquinho O controle E tudo mais Como eu vou testar Umas partidas Aqui em alguns jogos Pra ver Pra ter As primeiras impressões Do controle Se é muito diferente Se é igual E ver Que ela é Eu já consigo sentir De cara Que Os gatilhos São bons Porém É extremamente Barulhento Não dá pra ouvir O Mickey Mas se eu botar Aqui perto Não vai ouvir Também Porém Ele é muito barulhento Ele é muito barulhento Mesmo Confia Ele é bem mais Barulhento Do que O controle Do Xbox Padrão Que vem no console Analógico Ele é muito bom Já dá pra ver Que eu não tô tendo Se bem no primeiro dia Óbvio No decorrer das semanas Eu vou testar Mas eu tenho problema De drift Que falaram Que tem Esse controle Eu não sei Se eu vou sofrer Com isso Pra quem não sabe O drift É quando o seu controle Fica andando sozinho A mira é dessa forma Você parado Aqui tá ok Tá paradinho Não tem problema algum O RB e o LB Ele é muito parecido Com o controle Do Xbox One Se vocês já tiveram Essa experiência Vocês vão saber O que eu tô falando Porque no controle Ele é muito reto Aqui Não sei se explicar Ele é flat Já no controle Do Xbox Series Ele tem tipo Ele tem uma ondinha Entre o botão E a parte do meio Então pra clicar Fica um pouco melhor Porém não é um ponto fraco Nem nada Certo Testando aqui O que importa né Que é os Pedals do controle Eu vou testar aqui Aí como é que faz Deixa eu Vou aprender aqui Calma aí Eu já vou Certo Aprendi Vamos lá Esse botão daqui Você vai Designar qual pedal Vai ser Qual botão Que você quer Eu seguro ele Por volta de Vai Três segundos Ele vai começar A piscar Tem uma luzinha aqui Piscando Aí você vai escolher O botão que você quer Que o pedal ali Funciona No caso Eu vou escolher aqui O Y Apertei o Y E eu quero que seja Nesse botão aqui Beleza Designei Então quando eu clicar Nesse pedal De trás Ele vai ser como se fosse Y Ele vai trocar de arma Mesmo se eu apertar aqui Ou aqui Então é uma coisa bem prática É bem fácil Eu posso escolher pra ser um botão Que pule No pedal da esquerda E um botão que agacha No pedal da direita Então deixa eu fazer esse teste Aqui rapidinho Ok Coloquei aqui Que o meu pedal Da esquerda Pule E que o meu pedal Da direita Agache Então Sem Tirar o dedo Da lógica Eu consigo pular Com o pedal E consigo agachar Também Eu consigo atirar E agachar Ao mesmo tempo Apertando o botão Aqui não tem bala E não atira Atirar sem bala Pô Eu não inventaram Essa tecnologia ainda Então eu consigo abaixar E atirar Caraca Que legal Tá certo Você vai fazer diversas Combinações aí Que você quiser Você pode pular Botão de agachar Botão de dar soco O de dar soco Eu acredito que seja O mais usável Porque você vai conseguir Dar soco Pra poder dar soco Sem tirar o dedo Do analógico Então Ó Só apertar o botão De trás Que você consegue Usar um milido No jogo Dentro de determinadas Funções Você pode fazer Tudo que você quiser Aqui Pra quem joga Outro tipo de jogo Eu só acredito que também Mas eu não sei Se muito Porque o que eu entendo É de FPS E vou usar pra FPS Porque O que eu estou imaginando É que eu vou usar O botão de pulo E o botão de soco Provavelmente Vou fazer o máximo De tempo possível Que eu não tire o dedo Do analógico Pra não me atrapalhar Durante a mira E tudo mais Certo E sobre o botão extra Que tem no controle Que seria esse aqui Vou mostrar pra vocês Deixa eu acabar aqui Esse botãozinho Aqui De mutar Ó Se você apertou Ele fica vermelhinho Ele tá mutado Se você apertou De novo Ele fica branquinho Que tá funcionando Né E quando você não tá Em um Um par de chat Quando você tá Num grupo Com seus amigos Esse botão Funciona como Volume do headset Ó Mandei pra esquerda Ele abaixa o volume Mandei pra direita Ele aumenta o volume E quando você tá Em grupo Com seus amigos Ele vai Abaixar o som Do grupo Ou aumentar O som do grupo Eu vou testar aqui Durante algumas Gameplays Vou falar pra vocês A minha primeira impressão Em breve Tá Então vamo lá Seguinte pessoal Primeiras impressões Cara Eu joguei agora Faz Fiquei umas duas horinhas Duas horinhas e meia Três horas de live Jogando Testando aqui o controle Testei diversas configurações Aqui nos paddles Tanto com esse Esse botão novo De abaixar e aumentar o volume O botão de mute também Testei esse botão De share E de capture Vamo lá Primeiras impressões do controle Cara Se fosse de 0 a 10 Sinceramente Vai lá pra 9 9 pra 10 É muito bom É muito bom No analógico Ambos analógicos Ele é mais firme Do que o controle Que vem no Series S O branco Até ajudou A Isso aqui é É um thumbstick Isso aqui não é controle Tá Isso aqui é o outro Que é uma extensão Do analógico Mas aí E daí Tanto faz É muito bom A sensibilidade Fica melhor Os paddles aqui É perfeito Ele é melhor Que as borboletas Que tem no controle Elite No controle Elite Ficava um pouquinho Pra fora E batia nos dedos Aqui Não ficava bom Aqui Cabe certinho Com seus dedos Quando você vai apertar É muito bom mesmo Em questão do barulho Ele é muito bom Ele é macio de apertar Ele responde bem Porém em alguns momentos Eu senti que eu apertava E não entendi o comando Não entendi Eu não sei o que é Só apertei fraco demais Porém aconteceu Umas duas ou três vezes Isso Eu apertava o RB Ele não pegava o item Que era pra pegar Entendeu? Como se eu não tivesse apertado Eu tinha que apertar de novo Aí pegava O botãozinho Aqui De aumentar E abaixar volume Putz É muito bom Cara Porque O meu Ele tem um dialzinho Eu não consigo mostrar agora Um dialzinho Que você consegue subir E abaixar o som Porém o dial Era muito ruim Eu abaixava Ficava o som só de um lado Aumentava Ficava dos dois lados Muito alto Eu usando Esse botãozinho Aqui Ele vai Ele aumenta E abaixa o som uniforme Então Gostei muito Muito bom Essa é a minha Primeira impressão Que eu tenho Do controle Não posso esquecer também A setinha É muito macia Não sei Especificar Melhor que isso A não ser macia Ou talvez eu prefira Deste formato mesmo Formato cruz Porque O do Xbox Series Eles removeram O formato cruz E deixaram Esse Isso aqui Tipo Além de ser muito barulhento Ele é ruim Pra jogar jogo de FPS Jogo de luta Eu imagino que seja bem melhor Né Isso é meio Meio óbvio Não sei Não jogo jogo de luta Porém esse daqui Ele é macio E muito preciso Se ele aperta E já vai E funciona muito bem Comigo Tanto quanto Os pedals Não Não teve nenhum problema O cabo é gigante Funciona muito bem É um cabo mini USB Eu acho que não é USB Tipo C É Não é Não é USB Tipo C É mini USB Entrada que vai no controle Entrada que vai no controle Bom Acho que É isso Por enquanto Que eu tenho De primeira expressão Do controle Muito bom Vale o preço É Provavelmente daqui a um tempo Eu vou trazer um review completo Com pontos fortes e pontos fortes Que eu vou testar mais Vou testando mais Vou ver o que é bom Do que é ruim E trago em breve No canal Que é novo Esse formato Também é diferente Primeira vez que eu faço De unboxing De review De dar a minha opinião Então qualquer feedback É positivo Para mim Então é isso Muito obrigado Dá like no vídeo Se gostou Se inscreve aí E tamo junto Valeu